E você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome, os nomes, Mewtwo e Mew, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos lá, Trevi, posso contar pra eles? Pode. Então vamos lá, galerinha. O desafio do like tá valendo em 3, 2, 1. Conseguiram, galerinha? Então comenta aqui embaixo, beleza? E também deixa o seu like pra essa série continuar, que acho que o próximo episódio, Trevinho, já vai ser o final da série, sabia? Mais um novo começo, vai acontecer daí. É, isso mesmo, galerinha. Então comenta aqui embaixo qual o próximo filme que a gente deve fazer aqui no Minecraft, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E agora fica com o vídeo, que olha, esse episódio ficou da hora, né, Trevi? Verdade. Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito divertido. Ai, yes, por que você pulou naquele túnel? Shhh. Fica quieto. A gente tá no meio de um túnel. Será que seu amigo ainda tá lá, espionando lá o que tá acontecendo lá na arena? É claro que sim, o Trevinho nunca ia abandonar os seus amigos. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. O quê? Fica quietinho que a gente tem que passar pelo túnel, tá? Tá, parece que tem alguma coisa puxando a gente pra fora do túnel. Eu sei, é um tipo, um corredor, sabe? Segura. Meu Deus! Pera. Ash, são as Pokébolas dos nossos Pokémons. Verdade. Caraca, quanta Pokébola! Nossa! Prepare-se para encrinca. Pera. Olá, garotos. Pera, essa é aquela Equipe Rocket que sempre tenta pegar o seu Pikachu, Ash? É esse mesmo. Pera, Equipe Rocket? O que você tá fazendo aqui? É, o que vocês tão fazendo aqui? A gente veio pra ilha. Ash, você não falou que eles tentaram te trazer com aquela lápis de metal? É verdade, mas eles conseguiram vir pra cá. Eles sempre dão um jeito, mas ó, a gente não pode brigar hoje porque pegaram o nosso Pokémon. Depois a gente dá uma surra em vocês, tá bom? É isso mesmo, vocês não podem brigar. Pera, o Meow falando isso? O Meow, ele tá vendo se existe alguma forma de tirar esses Pokémons daqui. Ah, sim, o Meow viu que tem vários outros clones daqueles lugares escuros atrás. Pera. Não, são horríveis, são horríveis, são horríveis. Pera, Ash. O que que tá acontecendo? Pera, parece que o Meow está pegando nossos Pokémons e fazendo um clone. Esse daqui é o Socializard? É ele mesmo. A gente tem que libertar ele agora, Ash. Vocês vão acabar ferrando tudo. Cuidado, não mexe nisso. Opa. Dragonite? Pikachu! Blastoise! Não tem como. Pera. Sai daí, Blastoise! O vidro é meio resistente. Isso não dói, Ash? Eu sei. Mas isso é minha força pra conseguir o Pokémon de volta. Pera, você pegou seu Pikachu de volta? Tá, eu vou pegar o meu Blastoise então. É muita força de vontade. O que ele tem? Blastoise! Mas ele já foi clonado. Pera, o meu Blastoise foi clonado, pera. É realmente o clone do meu Blastoise. Tá, agora é a vez do meu Dragonite, Ash. É o Dragonite! Pronto. Opa, que já foi clonado de novo. Ah, eles clonaram os meus dois Pokémons, Ash. É isso, é terrível. Ah, pera. Você quer ler esse o Charizard? Você tem que pegar ele de volta. Pera, eu tenho que enfrentar disso mesmo. É verdade. Tá, vai pegar ele de volta, Ash. Pera. Eu vou pegar ele de volta, é meu. Força, Pokémon! Conseguiu? Charizard? Charizard? Seu Charizard não é aquele Charizard que não te obedece, né? Hum, Charizard não é hora de dormir. Pera, ele realmente tá dormindo? Ah, agora sim. Ah, que bonito que seu Charizard é. Ele parece ser um pouco bravo também, né, Ash? Os Pokémons são falados que tem que obedecer o Mewtwo. Pera, os Pokémons clones? Isso é o mesmo. Mas o que você sabe disso, Meow? Tem vários pra lá também? É, vários por ali e vários por outro lado. Tem Pokémon clones de todo lado. Clonado até meu. Eu ia sair correndo. Pera, então quer dizer, Ash, que lá naquele escuro tem vários outros clones de todos os treinadores que o Mewtwo pegou os Pokémons? É, isso mesmo. Então tem muito clone de Pokémon. Pera, então quer dizer que o meu Snorlax tá ali? Os Pokémons do Trevinho tá ali? O da Misty? O do Brock? Esses malditos, vamos fazer o seguinte, Ash. Vamos tirar todos os Pokémons daqui e vamos mostrar pro Mewtwo de uma vez por todas que não se faz isso com os nossos Pokémons. Pokémons, eles são nossos amigos. Vamos, 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 todos os Pokémons, eu vou ver de todos. Pera, até você, Meow? Ah, eu encontrei o Influzmento. Hum, tá, então vamos tirar todos os Pokémons daqui e vamos atrás do Mewtwo, tá preparado, Ash? Tô preparado. Então vamos. Ah, Mewtwo, você não pode fazer isso com os Pokémons. Então os pequenos heróizinhos chegaram. Mewtwo, para com isso. É o Ash com os Pokémons, ele e o Wolf. E aí, Elfinho? Eu tava aqui o tempo todo, eu tava vendo o que tava acontecendo. Trevinho, pega seus Pokémons de volta, todos os seus Pokémons eu peguei de volta, tá bom? Tudo bem, tá aqui, beleza, obrigado. Tá, então realmente aqueles Pokémons são os clones do Mewtwo? Olha só, é o meu Pokémon. É o meu Pokémon também. Vocês estão sem ficar por aqui, fiquem por aqui, entendeu? Trevinho, você não vai acreditar o que ele tava fazendo lá embaixo. Ele tava clonando todos os nossos Pokémons pra criar um exército de Pokémons. Ele aqui em cima queria que a gente fosse do lado dele. Pera, ele queria que vocês entrassem pro lado dele? Sim. Ele acha que mesmo que a gente vai seguir todas as ordens desse cara, né? Ash, você sabe que a gente tem que derrotar ele, né? Sim. Sim, eu... Isso é um plano totalmente falho, pois o maior treinador Pokémon do mundo sou eu, e também o maior Pokémon do mundo sou eu também. Eu sou o Mewtwo, o mais poderoso dos Pokémons. Ai, você tá me irritando, Mewtwo! Que? Você não é poderoso coisa nenhuma! Esche! Esche, 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 cuidado! Esche, Esche, Esche! Esche, Esche! O que você tá fazendo, Mewtwo? Esche, Esche! Mewtwo! Não, para, calabu! Agora vou te jogar! O que? Uma esfera de energia? Ovinho, o que foi aquilo? Eu não sei, Trevinho! O Esche parece que ia pegar naquelas barragens, mas não pegou! Ah, então você chegou, então. Pera, quem tá aí, Esche? Olhe pra cima! Quem que tá ali? Eu não tô vendo, eu tô vendo só uma esfera de energia! Olhe pro lado! Pera, aquele é o Pokémon Mewtwo! É isso mesmo! Pera, ovinho é o Mewtwo! Ah, eu já estudei sobre ele! Ele era apenas uma lenda, mas então ele existe! Então você chegou, então. Veio salvar eles, por acaso? Você não vê o que os humanos fazem? Os Pokémon? Para de tentar levar o Mew pro seu lado! Ele não é como você, Mewtwo! Uma vez eu me perguntei quem que eu era, o que que eu fazia ali e por que eu estou ali. Mas agora eu sei, meu propósito é salvar todos os Pokémon desse mundo! E você acha que tentando controlar eles, criando um exército de Pokémon, você vai salvar todos os Pokémons do mundo? Eu irei e um dia irão me agradecer por isso! Eu e os meus amigos não vamos deixar, tá me entendendo, Mewtwo? É isso mesmo! Eu quero ver vocês tentarem, então! Vão acabar que nem esse tal de Ash! O Ash tá bem ali em cima, não é mesmo, Ash? Eu tô muito bem! Ah, graças ao Mew! Porque ele sim é um Pokémon que ajuda os humanos, Mewtwo! Ah, quero só ver! Você me impediu de continuar meu plano! Ah, vocês estão preparados? Todo mundo preparado? Eu tô pronto, o filho e você? Eu tô pronto também, Trevinho! Vamos enfrentar todos esses clones! Vamos todos! Eu irei mostrar pra você a verdade, Mew! Mew! Eu irei mostrar pra você! Não é só você que sabe fazer isso! Olha que... Ai, Mew! Olha que incrível o trevinho! O Mew e o Mewtwo estão batalhando! Que batalha! Incrível! Quanto poder! Não vou deixar! Eu aposto que eu tenho suas células em mim! Ah, Pokémon! Isso! Aprende a lição! Que incrível essa batalha! Parece que eles não têm limite, né, o ovinho? Sim, parece que eles têm muito poder! Olha isso! O Mew é muito forte! Que isso! Que poder foi esse do Mewtwo, Trevinho? Não sei! Parecia o Aura Esferno! Parecia? O Mewtwo também é incrível! Ele é muito poderoso! Eu sei! Tu viu o que ele falou? Ele parece que tem o DNA desse... Do Mew! Pera! Será que ele foi feito a partir do Mew então mesmo? Por isso isso parecem tanto! Ah, essa batalha... Eu vou convencê-la! Deus tem o poder! Eu sou o mais forte dos Pokémon! Você para de querer me convencer ao contrário, Mew! O quê? Você acha que os humanos merecem isso? Como ousa! Você acha isso mesmo? Que eles se importam com você? Não! Eles só querem usar vocês para batalha! Não parem! Não parem de competir! É isso que eles falam! Você tem que ser... O seu Niramim! Ai, é impressão minha, gente! Ou tá todos os Pokémon se enfrentando? Ele está um por um! É verdade, Ofinho! Olha ali! O Electraboss! Os dois já cansaram! Vários já cansaram! Só o Charizard do Ash ainda não cansou! Vamos! Acabem com eles! Agora! Caraca, Ash! O seu Charizard aguenta muito! Todos os outros Pokémons já cansaram de batalhar! E o seu Charizard ainda está batalhando! Ele é muito orgulhoso! Ele quer se sentir mais forte! E pera! Será que o clone do Mewtwo também quer se sentir orgulhoso? Porque ele não dá o Brasador também! Olha isso! É verdade! Trevinho! Ahn... Trevinho! Ofinho! Os seus Pokémons já foram derrotados também? Alguns já! O meu Dragonite já foi derrotado pelo outro Dragonite! Verdade, eles empataram! Vocês dois! O quê? Vocês não veem o que está acontecendo? Temos que parar isso! Mas, Ash, a gente não tem poder pra isso! Temos que parar isso! De uma vez por todas! Hum... O que a gente pode fazer pra derrotar o Mewtwo? Oi, Trevinho! Eu não tenho nenhum mais Pokémon direito pra batalhar contra ele! Aquele Pokémon é muito forte! É muito poderoso! É, o Mewtwo é muito forte, Ash! A gente não tem nada que a gente pode fazer! E aquele Mewtwo já está muito cansado também! É, naquele Mew! Ele é um Pokémon mítico, Trevinho! A gente nunca viu isso antes na nossa vida! Você sabe disso? É verdade, ele é um Pokémon das lendas, não é? É, ele é um Pokémon mítico! Então, realmente, é verdade! O Mewtwo veio dele! Ash, o seu Mewtwo! O seu Charizard não é derrotado, não? Eu sei! Eles estão batalhando até o final! E por isso que eu estou ficando furioso! Ah! O meu já foram derrotados! O Monaranteus já foi derrotado! O meu Vulpix já foi derrotado! Tudo já foi derrotado! Trevinho! E agora o que a gente pode fazer, Ofinho? Eu não sei! Eu não aguento! E se a gente tentar derrotar o Mewtwo com nossos Pokémons aqui mesmo? Parei agora! Calma, Ash! Não é assim que vai ajudar, não vai resolver nada! O que você quer agora de novo? Você acha que o Mew vai te proteger dessa vez? Todos os Pokémons! Todos os Pokémons! Não é assim que se faz! Não é assim que é uma batalha Pokémon! Até o fim... No fim! Vocês tem que batalhar, mas não por... Por... Ódio! É! Vocês não precisam batalhar até o fim! Vocês não precisam... E sim, pelo amor das batalhas Pokémon! Vocês não precisam provar nada um pro outro! Você principalmente, Charizard do Ash! Você não precisa provar que você é mais forte que o outro Charizard! Os dois são ótimos Pokémons! Não é mesmo, Ash? É isso mesmo! E você, pequeno, acha que vai conseguir parar eu? Vocês dois tem que parar agora, entendeu? Ah, é isso que você acha, então? Ash, cuidado! Sai daí, Ash! Eu não vou deixar você seguir em frente com o seu plano! Muito bem, então! Ash Ketchum! Um treinador excelente! Parem agora! Tchau! 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 Tchau!